Com vocês, meu verdadeiro amor, meu príncipe, meu sonho ganhou vida. Eu não acredito! Esqueci de desenhar os lábios. Ele tem que ter lábios? É claro! Quando encontra alguém que é feito pra você, precisa ter coragem, saber o que fazer. Em meus sonhos dou um beijo de amor, em um príncipe encantador. É por isso que os lábios são uma porta para o coração. Só um verdadeiro beijo diz, se achou a pessoa que sempre quis. Obrigado!